Fala galera, beleza? Eu aqui outra vez. E hoje galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pequeno tutorial de como deixar a gama do Minecraft no 1500. Pra você que tá aí cansado, né? Quando você entra na caverna, tá sem tocha, sem madeira e fica tudo no escuro. Então galera, você vem aqui no iniciar, clica aqui, digita %appdata % da enter. Você vem .minecraft, vem o pitchons e vai tá aqui ó, gama. O meu já tá 15.0, mas o seu vai tá 1.0. Aí aqui vai tá assim, aí você coloca, só colocar o 5 aqui. Aí você fecha, salva. E agora eu vou abrir o Minecraft pra mostrar pra vocês galera. Dá uma pausada aqui que vai dar uma... Então galera, entrei aqui no Minecraft e agora eu vou mostrar pra vocês ó. Tô entrando na caverna e tá parecendo que... não, não tá parecendo, tá tudo caro. Então é isso aí galera, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, dá uma passada no canal, se inscreve lá. E galera, eu vou deixar o %appdata % na descrição. E é isso aí galera, falou!